Minha nossa! Cisnes! Aham, cisnes. No lago. Christine, só porque você achou mais aves migratórias num lago, não quer dizer que... Ah, é, é bem igual. Igual ao lago dos cisnes. Você vai inspecionar todas as casas, inclusive de cachorros, de ratos, de passarinhos, até a Gisele ser encontrada e trazida para mim. Será que estou sendo bem clara? Sim, Vossa Majestade. Então, a Gisele se foi? Desapareceu? Assim, puff! Com sapatilhas rosas? Uh, isso é emocionante! Alguém mais querendo emoção? Odete, 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 Odete. Elas acham que eu sou Odete, a rainha dos cisnes. Christine, a gente não pode se envolver mais nessa. Você viu a coroa? Vi, Christine, fui eu que fiz a coroa. Uau, mas esta aqui parece de verdade. Aham, finalmente está se dando conta, Hayley. Tudo isso é de verdade. Essas pobres garotas foram transformadas em cisne pelo feiticeiro malvado Rothbard. É, eu conheço a história. E esse lago é feito das lágrimas dos pais delas. Eca! Como eu fui esquecer essa parte? Olha, só devolve a coroa delas e vamos embora. Nem pense em dançar. Ah, está bem. Boa noite, senhoras. Príncipe Siegfried. É claro. A sorte me sorriu ao encontrar tamanha beleza sob a luz do Loar. Meu nome é Siegfried. Eu acho que já nos conhecemos. Eu sou um príncipe. Sempre me dizem isso. E vocês, quem são? A minha amiga se chama Hayley. E o meu nome é... Odete. Só por mais um tempinho, o nome dela é Odete. Quer dançar? É claro. É claro. A CIDADE NO BRASIL